e que o terá. É apenas uma prova de vida? Não, esta convergência é uma necessidade e uma responsabilidade dos partidos à esquerda, dos partidos ecologistas, uma responsabilidade desde logo de diálogo e de criar pontes, e que pontes possam servir para organizar, criar convergências na oposição. Penso que é isso que é esperado de nós neste momento. Há muitas pessoas preocupadas com a viragem à direita no país, muitas pessoas preocupadas com o crescimento da extrema-direita, e é importante que estes partidos possam abrir pontos de diálogo, possam manter essas pontes de diálogo, possam trocar impressões sobre o balanço das eleições, possam encontrar formas de convergir e de dialogar na oposição e de organização da oposição, e possam também já agora encontrar formas conjuntas e partilhadas de mobilização para a manifestação do 25 de Abril, que é tão importante este ano, porque são 50 anos e porque há uma extrema-direita à qual temos que fazer frente. E já há datas para estas reuniões ou ainda não? Os pedidos foram enviados e foram aceitos, isso já foi noticiado, todos os partidos mostraram disponibilidade para isso mesmo. A vontade do Bloco é que todas as reuniões sejam feitas até à instalação da Assembleia da República, que está prevista para o final, para os últimos dias de março. Estamos agora a conciliar agendas para realizar essas reuniões. Já está a haver esses contactos para que se marquem? Estamos a começar esses contactos para que se marquem as encontras. A verdade é que já disse que tem que ver o texto da moção de rejeição do PCP para decidir qual será o sentido de voto do Bloco de Esquerda. Pedro Nuno Santos avisou logo que não iria inviabilizar um governo da AD. A esquerda não arranca a nova legislatura mostrando divisão? Cada partido tem a sua posição e acho que os partidos foram claros antes das eleições e essa clareza é muito importante. O Bloco de Esquerda disse sempre que nunca viabilizaria um governo de direita e essa era uma garantia, foi uma garantia que demos. Nós rejeitamos o programa eleitoral do PSD, da AD, e mostrámos-lo ao longo de toda a campanha. Por uma questão de precaução, achamos que não devemos anunciar sentidos de voto face a moções de outros partidos, sem ler os textos e até sem que o próprio governo tenha tomado posse. E é essa a precaução que nos leva a dizer que, relativamente à moção de rejeição do PCP, queremos ler o texto antes de anunciar e decidir um sentido de voto. Mas muito provavelmente será um voto ao lado do PCP? Muito provavelmente porque nós rejeitamos o programa eleitoral do PSD. E, portanto, a nossa posição face ao programa eleitoral do PSD é uma posição de rejeição. É provável que venhamos a aprovar uma moção de rejeição. Acho que isso é mais do que lógico, mas por uma questão de prudência, achamos que é importante conhecer os textos antes de os votar. O PSD tem dito que quer dialogar com todos os partidos. O Bloco de Esquerda aceita negociar com o governo da AD? Não. Mesmo que seja uma baixa de IRS? Mesmo que seja uma melhoria das condições salariais para as forças de segurança, por exemplo? Não. Mesmo que seja uma melhoria das condições dos professores? Aí não se trata de negociar. O Parlamento é feito de votações e sempre perante votações concretas, cada partido se pronuncia. E o Bloco de Esquerda nunca deixará de votar a favor de medidas com as quais concorda, independentemente de virem do PSD ou não. Há um passado de votos com o PSD em questões importantes para o país e isso não muda com o novo quadro. Agora, não será o Bloco de Esquerda a negociar com o PSD, com toda a certeza. O programa do PSD é um mau programa para o país. Nós debatemos-lo e quisemos pôr isso mesmo durante a campanha. É um programa que vai agravar as desigualdades sociais, é um programa de destruição de serviços públicos, vai agravar a privatização do SNS e o mau serviço prestado às pessoas. E, portanto, não há pontos de convergência com a direita que tem um programa nos antípodos daquilo que o Bloco de Esquerda defende. Mas poderá, então, votar ao lado de um governo PSD se for o caso de melhorar as condições das forças de segurança, dos professores ou até de uma descida de IRS? Nesse caso, estaremos a votar ao lado de outros deputados da Assembleia da República. Não se trata de um apoio a nenhum governo. Já no passado, o Bloco e o PSD votaram propostas no mesmo sentido. Votaram maioria em sentidos opostos, porque temos visões opostas sobre o mundo, sobre a política, sobre aquilo que é importante para o país. Mas pode haver casos pontuais em que os partidos têm votações coincidentes. Nos professores tinha sido assim no passado e o PSD depois voltou atrás e votou de outra forma. No nível da eletricidade tinha sido assim no passado e o PSD voltou atrás. Mas é normal que no Parlamento os partidos votem de acordo com o seu programa. E, no caso, por exemplo, da PSP e do subsídio, isso está no programa do Bloco de Esquerda e não se espera do Bloco de Esquerda que se faça outra coisa que não votar de acordo com o seu programa. Mas nunca votarão ao lado do PSD num orçamento do Estado? Não. Não. E isso nós demos essa garantia antes das eleições. O Bloco de Esquerda não viabiliza governos, não viabiliza orçamentos da direita. Porque se opõe às políticas da direita, à sua visão sobre o Estado Social, à forma como querem embaixar o IRC dos grandes grupos económicos. A banca hoje anuncia duplicação de lucros face ao período de 2019. A Caixa Geral de Depósitos, aliás, porou pelo fim das eleições para, depois das eleições, anunciar um lucro recorde de 1.200 milhões de euros, mais. E o que o PSD tem para lhes dizer é que vai baixar os impostos sobre estes lucros. É claro que nós não podemos estar de acordo com este tipo de política. Não aceita negociar, mesmo que seja para afastar o Chega do Poder? O líder do PSD deu uma garantia durante a campanha. E essa garantia é que não negociava com o Chega, porque era um partido racista, ou porque tinha posições racistas, ou porque André Ventura tinha posições racistas. As palavras são do Luís Montenegro, não me quero substituir. E eu penso que essa foi uma garantia dada durante a campanha e é importante que seja mantida por uma questão de legitimidade. Agora, quem está nesta situação e quem criou a situação de instabilidade é a direita. É a direita que tem que encontrar soluções. E o Luís Montenegro, se não tiver soluções para garantir estabilidade no país, depois o país tem que encontrar novas soluções, tem que voltar a chamar o povo a decidir. Agora, o que não podemos é viver numa chantagem em que certamente não será a esquerda a aprovar orçamentos de direita que são maus suficientes só por si. O Bloco de Esquerda sente então que não tem responsabilidades de promover essa estabilidade de que se fala? O Bloco de Esquerda nunca aprovará um programa e um orçamento do PSD. Ele é mau o suficiente só por si. E nós fomos claríssimos, como há água, durante a campanha, dizendo isto mesmo. Quem vota no Bloco de Esquerda, vota com a confiança que não é para aprovar nem para viabilizar um governo de direita. A garantia sobre não haver negociações com o Chega foi dada pelo líder do PSD e foi dada de forma incondicional, independentemente de outros apoios que conseguisse vir a obter. E, portanto, eu acho que cabe ao líder do PSD cumprir com os seus compromissos. A verdade é que poderá haver uma nova crise política em pouco tempo. Para o Bloco seria bom ir já a eleições o quanto antes? Penso que, enfim, não se trata do que é bom ou mau para o Bloco de Esquerda. Acho que a situação em que estamos é uma má situação. O crescimento da direita é um mau sinal. O programa da direita é um mau programa para o país. E, tal como antecipámos durante a campanha, eu tive a oportunidade de falar disso algumas vezes, a direita não tem quaisquer condições de oferecer um projeto de estabilidade ao país. E, nesse sentido, a situação em que estamos é uma má situação. Se não for possível encontrar condições de estabilidade nesta situação, a saída para crises políticas é sempre eleições. Reconheço que há um cansaço e que há uma enorme instabilidade e que o cenário de eleições aumenta esse cansaço. Mas os impasses políticos, enfim, têm sempre essa saída, que é chamar o povo a decidir. A verdade é que o livro foi o partido à esquerda que mais cresceu, quadruplicou face às últimas eleições. Sente de alguma forma que o livro é agora aquela esquerda fresca que outra hora era o Bloco de Esquerda? De todo. Acho que o livro e o Bloco são partidos distintos, com programas diferentes, com origens e percursos diferentes. Há um espaço que o livro ocupa, legitimamente, e que a família política, até europeia, do livro ocupa, que foi ocupado já pelo PAN, quando tinha quatro deputados, na altura o Bloco tinha 19. E, portanto, não acho que a esquerda compita entre si, tem diferentes lugares, diferentes formas de ver a política, diferentes propostas, diferentes posturas, diferentes passados, diferentes percursos. O que, de facto, nos deve preocupar a todos são os deputados do Chega, da direita e da extrema-direita, e não os deputados do campo da esquerda. E o Bloco de Esquerda assume alguma responsabilidade no crescimento do Chega, como, por exemplo, assumiu António Costa ainda esta semana? Não acho que o Bloco de Esquerda deva assumir nenhuma responsabilidade no crescimento da extrema-direita. Há um enorme descontentamento no país e há uma enorme vontade de mudar. E a maioria absoluta do Partido Socialista nos últimos dois anos criou, em larga medida, esse descontentamento. Mas, antigamente, esse descontentamento era muito mostrado pelo voto no Bloco e até no PCP. O que é que mudou para esse descontentamento agora ser, aparentemente, mostrado no voto do Chega? Acho que são fenómenos diferentes. Em 2019, o Bloco teve 19 deputados e não se tratava de um voto de descontentamento, mas de um voto de validação do acordo que tinha sido feito, da governação que tinha sido feita na altura. O Partido Socialista, nessa altura, rejeitou um acordo escrito, queria muito uma maioria absoluta, teve. Essa maioria absoluta degradou as condições do país, degradou os salários, degradou os serviços públicos, criou uma ideia de exaustão e de desesperança que depois veio a traduzir no crescimento muito acentuado da extrema-direita. Acho que o Partido Socialista, ao não ter sido capaz de fazer uma campanha que se distanciasse da maioria absoluta, contribuiu para esta sensação de que não há credibilidade num projeto alternativo, num caminho alternativo, num caminho de mudança. Era muito importante que o Partido Socialista tivesse feito essa rejeição do caminho da maioria absoluta. Não o fez, acho que ao não o fazer, contribuiu para retirar a credibilidade de um projeto alternativo e para criar a ideia de uma mudança à direita. Relativamente ao Chega, há depois outras tendências. A extrema-direita está a crescer internacionalmente, não é só em Portugal, e sabemos como isso está a acontecer, e sabemos como está a acontecer... Por isso mesmo teria dado mais tempo aos partidos, até para se calhar encontrar outras formas de lidar com o problema. Sim, há sempre quem diga que quem souber lidar com esse problema ganha o Euro Milhões, porque é um problema difícil de lidar. Porque é uma extrema-direita que vai imitando fenómenos diferentes de diferentes países, nós sabemos como isso acontece em Portugal, com um bocadinho de Bolsonaro, um bocadinho de Salvini, um bocadinho de Trump, um bocadinho de Vox, com configurações sempre diferentes, mas sabemos que esta extrema-direita não só está a crescer, como é a aposta de importantes setores económicos. E isso tem sido visto no mundo e tem sido visto em Portugal. Ou seja, há cada vez mais setores económicos preponderantes, importantes, elites económicas, com muito dinheiro, que escolhem e apostam na extrema-direita para serem os seus interlocutores. E isso é óbvio que dá um poder, até um poder financeiro, que não é de sumendos. E depois sabemos quais são os métodos. Há campanhas sujas que apostam na fragmentação da sociedade, na discriminação como motor de apoio social. E face a isso, o Bloco de Esquerda não vai mudar de estratégia? Atuar de outra forma? Há questões de programa e há questões de método. Penso que em questões de programa a esquerda tem de garantir que tem soluções para os problemas. Procurámos fazer isso na campanha eleitoral. Como disse, penso que a credibilidade desse projeto alternativo que queríamos trazer, uma maioria com a esquerda, ficou colocada em causa também com a incapacidade do Partido Socialista de rejeitar o caminho da maioria absoluta. Mas a esquerda tem que mostrar que tem soluções. A direita vai mostrar que não as tem. Para todos os problemas que andou a criticar ao longo destes anos, vai mostrar que não tem soluções. Nem para os professores, nem para a saúde, nem para os salários, nem para o trabalho. Então é muito importante que a esquerda esteja mobilizada, o Bloco de Esquerda o fará, com programas e propostas concretas. E o Bloco de Esquerda já está a preparar as europeias? Já tem cabeça de lista? Já tem objetivos fixados? Muito em breve. Estamos a começar a fazer o balanço das eleições. E esse balanço prende-se com as questões políticas, mas também com os métodos que a extrema-direita usa, que têm que ser analisados e que têm que merecer uma resposta à altura da intoxicação do debate político com campanhas susas que começam nas redes sociais e depois são trazidos para dentro da comunicação social. O objetivo qual será? Manter? Subir? Manter como aconteceu nestas legislativas? Estamos agora a começar a preparar as europeias. Penso que muito em breve poderemos trazer novidades sobre isso. Haverá uma discussão amanhã na Mesa Nacional do Bloco de Esquerda, onde já uma parte desse debate será incluído. Eu vou aguardar esse debate para me pronunciar mais sobre essa matéria. Não se vai antecipar. Mariana Mortago, obrigada por ter estado conosco. Então, obrigada. Boa noite e até à próxima.